Um outro dado importante que eu considero também para esse bastidor de final de semana, a gente já tratou aqui da polêmica da vacina, da exigência da carteira de vacina colocada pelo prefeito de Manaus, e nos bastidores isso já causou um bom tumulto, mexeu com gente grande, viu, Rafael? Aliados do prefeito Davi Almeida, aliados do governador Wilson Lima, me trazem essa informação, que isso desagradou bastante o presidente Bolsonaro. Claro, você sabe que o presidente é defensor de uma bandeira de que as pessoas não devem ser exigidas, não devem ser obrigadas a se vacinar, ele é defensor público dessa ideia, e seus aliados também. E aí ele não gostou desse posicionamento do prefeito Davi Almeida, a informação entre esses aliados, tanto do prefeito quanto do governador, é que isso chegou ao prefeito e o prefeito decidiu que não volta atrás, que este é o posicionamento dele, e ele acha que é o posicionamento mais responsável diante de todo o histórico que Manaus já passou até este momento durante a pandemia. Essa pressão também chegou, nas informações que eu tenho, ao governador Wilson Lima. E o governador, evidentemente que há um outro contexto aí também, que o circunda nessa tentativa de se manter no grupo aliado do presidente Bolsonaro, e disciplinado, como eu já tratei agora no assunto anterior, não vai se meter nessa querela. Embora tenha, traga uma série de outras informações pró-vacina, mas exatamente a respeito da carteira, da exigência da carteira, do passaporte vacinal, não se mete nessa querela. Essa é a informação de bastidor dessas fontes confiáveis que eu recebi aqui dessa semana. Então, vamos lá.